Como é que é pessoal? Eu sou o Milton e hoje venho que vos trazer uma cena muito fixe. Eu farto muito rápido de andar de moto de estrada, muito rápido mesmo. Primeiro que tudo, tinha o capacete de terra, andava com o capacete de terra, mas ele não arravava-me boé porque eu nunca conseguia andar com o capacete de terra como deve de ser, para cima, para baixo e para o lado. Por isso, comprei este ninho. O problema não ficou só bem, bem, bem por aí. Porquê? Porque quando andamos de moto de terra, nós temos aquele barulho... Essas coisas todas, não é? É uma emoção diferente. A estrada não. A estrada tem muitos quilómetros sempre em frente, muitos quilómetros onde não se passa nada e isso farta-me. Especialmente quando eu ia com os meus colegas. Eu gosto de andar de moto com a malta, não é? Mas farta um bocadinho nós não termos maneira como falar, nada para fazer. Então, ok, eu usava os fones para ouvir música. Só que irritava-me sempre tirar fone, tirar fone, não sei o quê, pôr fone, tirar o capacete aquilo, arranhava-me equipatórias abaixo e assim, narrava. Narrava-me muito. Eu não tinha conhecimento deste tipo de produtos. Aliás, só comecei a ter conhecimento há pouco tempo, quando comecei a ver mais vídeos acima ao teste de estrada e tudo isso, é que comecei a perceber que havia isto. O quê? Eu comprei os Food Sport M1 SR. Isto são os intercomunicadores. Este intercomunicadores, basicamente, serve para tu ouvir música e falar com os teus colegas também. Também dá para pôr-os aqui mais até 8 pessoas, se for preciso. Este, neste caso, só dá para duas. Isto é um pack que eu comprei para mim e para a minha namorada, ok? Isto é muito bom, mas eu não tinha conhecimento disto, muitos de vocês já deviam ter conhecimento disto. Eu não, por acaso, não tinha. Isto é um aparelho mesmo muito bom. Eu sempre pensei que estes aparelhos, além de ter visto algumas vezes ou outras, mas dias extremamente caros nas lojas, por exemplo, 300, 400 euros, 200, é demasiado dinheiro por isso. Estes custam 60 euros cada um. Devo-vos dizer que isto é mesmo muito bom, mano. A qualidade de som disto é extremamente boa. Estamos a falar de umas colunas normais, nada fora do normal, mas são pequeninas, são muito confortáveis. Isto ainda traz uns aumentos para tu, se quiseres pôr mais ao pé das tuas orelhas, para ouvires melhor. Traz também o velcro para tu adicionares as colunas ao capacete. Além disso, isto traz dois tipos de microfone. Por exemplo, estes assim, ok? Traz este, que é tipo fixo, fica lá para isso onde quiseres. E este que é maleável, tipo, para pôres em todo lado, como quer. Este aqui só dá para duas pessoas, mas estamos a falar de um equipamento que ambos os dois custam 120 euros ou 110 euros. É baratíssimo. Basicamente, eles andam a volta dos 50 e 70 euros cada um. O que é que isto faz para quem não está a perceber bem da cena? Isto é um aparelhozinho, eu até vou-vos mostrar já, ok? O unboxing disto, mano, é espetacular. Eu adorei fazer o unboxing disto. Olhem bem a qualidade disto, mano. Olhem para isto. Imaginem, malta. Ou isto é das melhores coisas para ter para fazer uma viagem e andar de moto, seja o que for. Isto é espetacular, mano. Vocês divertem-se à brava. Tendo uma coisinha desta. Mano, eu não tenho isto no máximo. Está aqui um boi-cheiro dentro deste capacete. Vocês vão ter no som, mano. Um. Está espetacular, mano. Espetacular. Dentro da caixinha traz então o aparelho. Neste caso os dois. Depois traz-vos ainda estas caixinhas que estão aqui. Que era para tu poderes ter aqui. Estas aqui todas as coisas. As colunas. Conversores do microfone. Bem, aqui dentro desta caixa tens as colunas. Tens também o carregador. Tens também os cabos de alimentação. Mesmo aqui do capacete. Das colunas todas. Microfone. Que é em conjunto que vão dar aqui ao aparelho. Depois tem também os fixadores. Os fixadores podem ser um encaixe rápido de metal. Que entra para cima no capacete. E depois sai e não estraga o capacete. E depois tens uma pecinha que cola no capacete. E que o intercomunicador encaixa lá. E fica lá quieto. E depois dá para retirares para pôr-os à carga. Ou se quiseres pôr no capacete. Isto traz várias pecinhas de velcro. Autoclantes para colar o velcro. Por exemplo, temos aqui esta pecinha para tu colar. Que é um pedaço de velcro para poderes colar os microfones, por exemplo. Os acrescentes das colunas. Caso tu o precise estão aqui os acrescentes das colunas. Estamos a falar de um aparelho super pequenino. Mano, este aparelho é mesmo super pequeno. Super, super pequeno mano. É super pequeno. É super leve. Não notas nada quando estás no capacete com ele. Isto aguenta muito tempo. Podes aguentar à vontade. 8 horas, 9 horas de tempo de chamada. À vontade. Sem qualquer tipo de problema. Em termos de som. Ainda tens 3 modos de som. Tens o modo base. Que é o modo que ele adora ouvir. Que é o que vai sempre ouvir basicamente. Tranquilinho. E com um bom som. E com uma jardazinha no base. Como nós jovens gostamos a ouvir aquelas batidas fixe. Depois tens o travel mode. Que é o modo que aumenta-te um bocado mais o som. E depois ainda tens aquele que é o boost mode. Que dá-te um som que podes pôr isto só com 2 tracinhos de volume. Que é uma estupidez. Eu vou-vos ser muito sinceros. Em termos de qualidade de som. Eu adoro a qualidade de som. Eu sempre pensei que isto nunca fosse ser grande coisa a partir dos 90 a 100. Vocês iam ouvir pouco. Por exemplo, eu adoro muito. Adoro mesmo muito ouvir podcasts durante as minhas viagens. E pensei que não saia ouvir a voz mas completamente enganado. Até aos 100. 110 km de hora. Isto não. Nem precisa estar no máximo. Ouve-se perfeitamente tudo. E muito bem. Muito bem mesmo. Não há aquele desfoque de colunas chinesas. Nada disso. É muito bom. Já a chamada é um bocado diferente. Mas eu acho que estas coisas que tu ouvires a música bem. Por exemplo. Como eu estava a dizer. Eu não preciso ter o volume no máximo para ouvir muito bem a música. Isto basta me estar. Sei lá. Imaginem que tem 10 traços de música. Basicamente eu ouço música no 7º traço. No 8º traço. A partir do 8º traço já vai dar alta. É mesmo para tu. Quem é maníaco do som. Por exemplo em chamada. Eu vou sempre com a chamada no volume máximo. Ouve-se bem se a pessoa tiver o microfone ao pé da boca. Por exemplo. O meu microfone está aqui. Ok. Estão a ver. Ele está aqui. Mesmo mesmo ao pé da boca. Se este capacete fosse mais bem vedado. A pessoa ouvia-me muito melhor. Mas mesmo assim. Isto é um capacete que custa 100€. Nada do teu problema. A partir dos 100€. Já começas a entrar algumas interferências. Às vezes o vento corta um bocado o som. Mas. Eu acho que isso depois também depende um bocadinho do capacete. A única coisa que não dá para fazeres aqui neste. É pôr mais de duas pessoas. E também não dá para tu. Partilhares a música e is a falar ao mesmo tempo. A nível de carregamento. Isto demora uma hora e uma hora. Uma ou duas horas a carregar até aos 100%. Isto é espetacular. Eu só o carreguei uma vez ainda. E já tenho aqui mais de 20 horas à vontade. A ouvir música e tudo isso. Por isso acho que isto não come mesmo nada. Temos uma entrada USB-C. Que também traz carregador USB-C para isto. E mesmo ali a entrada para as colunas do microfone é USB-C. E também tens uma entradazinha ao X. Caso queiras pôr outro microfone. Ou caso queiras pôr outras colunas aqui em baixo. Esta marca para mim. É das melhores marcas que há. Porquê? Porque estamos a falar de muita diversidade de equipamentos. Eles também têm GPS e outras coisas. Tem um dos intercomunicadores que custa 100 euros. Só mesmo o intercomunicador 1. Ou 110. Eu não estou em erro. Que dá para até 8 pessoas. Isso é uma besta de intercomunicador. Ainda quero ver se os consigo trazer cá para vos mostrar este intercomunicador. Mas é muito, mesmo muito bom. É mesmo muito bom. Além disso. Estamos a falar também de peças que são essenciais agora. Pelo menos para mim. Para fazer uma viagem. Às vezes até gosto de usar isto no capacete cross. Para poder ir, sei lá, não sei para onde. Até para o terreno também do Matman. Uma coisa boa é que. Por exemplo. Imaginem uma cena. Como eu estava a dizer. Vocês pensam assim. Mas eu gostava de ouvir também música. Música enquanto vou dar uns raids por aí fora. Mas não queria usar este capacete. É muito fácil. O kit de microfone. E também de colarista ao capacete. E das cunas. É extremamente barato. E dá para tu depois comprares só este kit. E adicionares no capacete. E olha só. Encaixas o intercomunicador. Ligas a ficha. Está feito. Tens este intercomunicador. No outro capacete não precisas estar a comprar outro setup de intercomunicador. Porque não vale para esse dinheiro gasto. Brevemente vou-vos mostrar. Eu vou fazer o vídeo de estes intercomunicadores de pessoa para pessoa. Para ver o que é que eles acham. Queres fazer a reação dos meus colegas. A ver o que é que eles acham disto. Se quiseres comprar. Ou se quiseres ver os equipamentos. Eu vou deixar os dois sites aí. Na descrição. Para tu poderes ter um bocadinho de desconto. Também pelo produto. E também se quiseres ver os outros produtos que eu tenho. Que são mesmo muito bons. Um grande abraço. Até à próxima. E fui. Tchau. 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 Tchau.